Eu sei que muitos de vocês estão aprendendo comandos elétricos e também querem aprender automação, programação de CLPs, e pensando nisso eu elaborei um exercício muito simples que você pode fazer aí da sua casa, colocar em prática os seus conhecimentos de comandos elétricos e automação. Então fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te explicar isso hoje. Acompanha comigo aqui na tela como é simples fazer esse exercício. Bom, primeiramente o que você tem que fazer? Criar uma alimentação, e você vai criar essa alimentação aqui para que você saiba de onde estão partindo os 24V, o positivo e o negativo. Então você sabe que em todos os seus projetos você precisa de uma alimentação em corrente alternada, seja 127V fase neutro ou 230V fase neutro. Você vai passar por um disjuntor monofásico, vai entrar na sua fonte em corrente alternada, e ela devolve corrente contínua. Para proteger o comando nós colocamos um fusível aqui então. Esse disjuntor é de 4A porque essa fonte é uma fonte de 120W que tem então uma corrente de 5A porque ela é 24V. Então eu coloco um disjuntor aqui para proteger a fonte de 4A, até porque o meu comando não vai exceder os 4A, muito dificilmente o meu comando irá exceder os 2A. Eu posso colocar aqui então o meu fusível também de 4A. E aqui eu tenho a alimentação. Então eu sei que o positivo e o negativo, seja da lógica feita com botões ou da lógica no CLP, ela parte dessa régua de alimentação de 24V em corrente contínua. Então acompanha comigo. Primeiramente nós vamos fazer a lógica aqui, e eu peço que você faça isso para você praticar e para que você consiga entender o que eu estou explicando aqui, é uma lógica de uma partida direta. Então os 24V aqui estão partindo da fonte da saída do fusível, F1, 4A, entra no botão S0, desliga, vai para o S1, liga, que aciona o contator 1, que vai acionar a lâmpada, H1. Imagine que eu quisesse fazer essa lógica agora com CLP, e para aprender e praticar a lógica ladder. Como que eu faço isso? De forma muito simples. Primeiro, o meu CLP vai precisar de duas entradas digitais e uma saída digital. Essas entradas digitais, eu vou posicionar os meus botões. Eu poderia fazer isso de várias maneiras, de diferentes maneiras aqui, mais complicada, mais simples. Mas essa é a maneira que nós vamos associar a linguagem ladder à lógica de comandos. Então observe como é simples. Os 24V entram nos dois botões agora, que estão em paralelo, não estão mais em série, eles estão em paralelo. Aqui o S0 tem a função desliga e o S1 tem a função liga. Já no CLP eu coloquei S3 porque está na mesma folha e eu vou efetuar a simulação, eu quero mostrar isso funcionando. Então eu tenho que nomear de forma diferente os meus componentes aqui para que não haja conflito nas ligações. Então aqui o S3 desliga fazendo a mesma função que o S0 aqui que desliga o comando também. Já o S4 ele tem a função de ligar o comando, assim como o S1 tem a função de ligar o comando. O que eu quero representar então nesse comando aqui? Eu quero que o S1 ligue o K1 para acionar a lâmpada H1. Nesse caso aqui eu quero que o S4 acione a saída digital Q0.0 para acionar a lâmpada H2. Ao pressionar o botão de alimentação aqui, por mais que eu não ligue essa fonte aqui, mas eu posso ligar só para confirmar e ver o funcionamento, eu já tenho a alimentação aqui, porque eu busquei lá na parte da biblioteca a alimentação. Então isso daqui é meramente ilustrativo, mas para que nós possamos criar o hábito e saber que todo comando que vai ter uma extra baixa tensão em corrente contínua, precisa dessa lógica aqui para acionar a parte de 24V, de extra baixa tensão. Na lógica de contatos, que é a lógica convencional, ao pressionar o S1 eu aciono a bobina de K1, ele fecha o contato de selo, fecha esse contato auxiliar e acende essa lâmpada. Observe agora que na lógica do CLP aqui, na minha entrada digital I0.0 eu já tenho o botão S3 normalmente fechado, mandando nível lógico alto de tensão aqui para essa entrada digital. Observe que está azulzinho aqui. Só que na I0.1, que é a do S4, eu não tenho nível lógico aqui. Portanto na saída Q0.0, que é essa bobina aqui representada com uma saída, eu tenho a a lâmpada que não está acesa ainda. Ao pressionar o S4 eu vou energizar aqui, observe que esse contato aqui ficou azul agora, energizou a bobina Q0.0 e aqui eu tenho o contato de selo Q0.0, que ao tirar o dedo do botão permanece alimentado. Observe que essa lógica eletromecânica do contato de selo, ela não existe. O selo aqui é um contato de selo digital e essa saída Q0.0 digital aqui, faz com que eu tenha nível lógico alto de tensão aqui agora, saída 24V acionando essa lâmpada aqui. Vamos incrementar um pouco mais aqui para ficar bem legal? Eu vou apagar esse retângulo que eu fiz aqui e eu vou puxar essa lâmpada mais para baixo. agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um contato aqui para acionar essa lâmpada e esse contato ele vai pertencer a um relé K2 e é o contato 3 e 4 do relé K2. A mesma alimentação positiva de 24V está aqui na entrada, imagina que esse X24 é o mesmo que está aqui. Eu tenho aqui X24 que é a regra de 24V de corrente contínua alimentando esse contato agora. Então na saída aqui eu vou colocar um relé. Eu coloco um relé e esse relé que vai alimentar a minha lâmpada agora. Observe que só quando o K2 estiver atuado é que a minha lâmpada vai acender. Eu não mexo em nada na minha lógica, só que eu preciso colocar um relé na saída digital do meu CLP para não acionar a lâmpada, a carga diretamente com a saída digital do CLP. Então eu aperto o play aqui, ao pressionar o S4, observe que agora o S4 aciona o K2 e o K2 é que está acionando a lâmpada H2. Então aqui eu criei uma lógica eletromecânica com uma linguagem ladder, que é uma linguagem digital desse CLP aqui. Então eu preciso de duas entradas digitais, uma saída digital e nesse caso eu coloquei um relé para que o relé segure a carga da lâmpada, essa carga aqui, que poderia ser uma lâmpada, poderia ser um inversor de frequência ou qualquer outro equipamento que eu quisesse acioná-lo aqui. Agora o meu desafio para você é, coloque tudo isso em prática, faça esse exercício, faça essa simulação e deixe aqui nos comentários se você conseguiu, se você conseguiu fazer toda essa lógica com botões, com a linguagem ladder e o que você achou. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre automação, coloca aqui nos comentários o que você quer aprender. E para aprender comandos elétricos, lógica de contatos, aprender a utilizar o CAD SIMU de forma profissional, confere o primeiro link na descrição desse vídeo aqui. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos para ficar por dentro de todos os conteúdos que são postados aqui semanalmente, especialmente para você. Então a gente se vê no próximo vídeo, já aproveita, acessa a playlist que eu estou deixando aqui para aprender a utilizar o CAD SIMU e aprender comandos elétricos também e a gente se vê lá daqui a pouquinho. Forte abraço, até mais e tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri